Essa marquinha de perto é mais covarde que na foto Ela vai no chão e dá palinha, parece que é de propósito Senta, 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 pra fuder psicológico Senta, 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 sent Sarcó Nem trop mibota Spe moto-speuta Sarcó Nem tos bem bota Swe moto-speuta S Bakotn Teta-eta-eta-eta-eta-keta Eu tô fillset para vida de psicos Para thirst de psicos Teta-eta-eta-eta-se Senta, 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 pra fuder esse calor Esse é o teuzinho CBA, caralho, só lança brava Caralho, só lança brava Caralho, caralho, só lança brava Essa marquinha de perto é mais covarde que na foto Ela vai no chão e dá palinha, parece que é de propósito Senta, 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 pra fuder esse calor Senta, 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 sent Então vai lá E aí 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 Senta-se, 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 pra fuder esse colo E seu teuzinho se bia, caralho só lança braba Caralho só lança braba Caralho, caralho só lança braba Caralho só lança braba